Olá, minhas cabritaradas lindas e maravilhosas. Vou fazer um vídeo limpando as minhas panelas elétricas. Acabei de fazer um vídeo agora, lavando a louça, agora farei o vídeo lavando as panelas elétricas. Esse vídeo eu dedico especialmente a uma bozo que veio aqui perguntar e exigir que eu parasse de lavar minhas panelas elétricas. Vai especialmente para bozo. Beijo, bozo é nóis. Veja aí como é que eu lavo as minhas panelas elétricas. Eu tenho várias panelas, então vou lavar todas as três principais que eu uso. Eu tenho várias, tenho a air fryer que eu também lavo, tenho duas de pressão e tenho uma fritadeira minha de arroz queimou. Tinha duas queimaram, qualquer ano eu irei voltar a comprar. Então, bozo é nóis, segura aí. Bozo, não tem bicho não. Vou mostrar agora para bozo. Como é que eu lavo as minhas panelas elétricas. Segura aí, bozo, como eu te mostro. Tanto que eu lavo as panelas elétricas, não entendi. Eu ia me tentar, porque eu lavo o hielo. Ah, aqui fica suja, né, macho? Olha, as tampinhas delas já lavei aqui, ó. As tampas já estão aqui, acho. Vou abrir a tapa da pimenta. E as cubas já estão tomadas também. Eu laçarei por essa. Então, vamos lá, que não tem bicho não. Eu não vou passar sabão, vou passar um sabão líquido. É para que não me enganche. Então, se você não lava a sua panela elétrica, é claro que ela ficará suja. As lavras, nem as lavras irão aguentar, elas irão embora. Olha aqui dentro, olha essa brecha, fica cheio de arroz, tá? Resíduo de comida, for feijão, fica feijão, fica... Mas fica até o dente de água pata. Então, como eu sou uma pessoa de limpar o extremo, eu lavo, sabe? Mas não tem bicho na boca. Se você não quer lavar, é uma bicho, tá? Aí, aqui no meio dessa brecha, eu passo a arroz, tá? Você não irá papar a esponja dentro do fio. Não é isso, cara. É aqui na brecha, onde fica o resíduo da comida. Passa nas orelhas. Passa nas laterais também, aqui, que é bem, mentindo. É rápido. Olha, para lavar a panela elétrica, Você lava rapidinho. Eu demoro Em uma panela normal, Quando tiver tempo maior, Eu fiz em uma panela elétrica. Bom, eu fiz bem. Aí, eu venho para aqui dentro, assim, Assim, nas laterais. Tá? Nesse laterais, assim. Então, eu pego assim, dobra, Aí, eu enfio aqui, olha. Às vezes, eu boto uma colher. Então, às vezes, eu vou só puxar assim, olha. Ou, às vezes, nem isso eu faço. Eu passo assim, olha. Tudo bem? E dou uma enxavada, né? Na lateral, certo? Não, agora. Tá feita. Fica limpinho, olha. Acertando o fazimento. E é isso. Pronta para ver. essa minha panela aqui foi a primeira que eu comprei eu não tenho carne feijão aqui dentro dela essa panela aqui é resistente essa panela aqui é mate para esposa de gás eu já vim várias vezes com água jogue aqui nela, feijão joguei aqui porque eu pensei que tivesse com a fuga então foi que eu fiz botei no solo, abri aqui botei no solo, perguntaram pra mim porque ela está sem muita inveja, as palhaças tem muita inveja da minha vida elas ficam fazendo o despacho delas, ao invés de pegar a minha, pega na panela mas se você quiser dar uma nota não precisa não, porque ela está louca ela não pega mais pra cima disse a derrota lá em cena vou vir aqui pra cima faço piques tá em torno de 1550 uma dessa, bom dia pode doar, tô aqui pra receber você não tem, ah eu não tenho dinheiro no piques você quer que eu fique com o encontro você tem que botar presente você quer que eu fique com o encontro você tem que botar presente por quê? porque até chegar em mim ele vai passando por vários lugares e deixando uma parte lá ok? e se você morar fora especialmente porque ele ainda passa por outros lugares por isso que o negócio seria no piques eu faço piquei eu faço piquei eu faço piquei eu faço piquei fácil, fácil fácil eu faço piquei eu faço piquei mas eu faço piquei o novo sabão assim com a única vai tirando o acesso acaba com a esponja Tchau, tchau. 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 Tchau.